Olá, minhas batatinhas fofas! Tudo bem com vocês? Hoje eu vim falar sobre o Loli Day e trazer algumas dicas, algumas ideias, algumas sugestões de coisas que você pode fazer neste dia. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve no canal, ativa o sininho pra você receber todas as notificações. Eu não tô com o dia certo pra postar, mas eu vou regularizar isso. Oh, meu Deus! E chama os seus amiguinhos pra se inscrever, pega o celular do seu irmão, da sua mãe, se inscreve no canal também, pra gente ver esse canal crescer, porque a gente só vai conseguir isso juntos. Então, o Loli Day é um dia que acontece, na verdade, é um evento bianual, duas vezes por ano, no qual as pessoas se reúnem para usar lolita. São duas datas fixas, primeiro sábado de junho e o primeiro sábado de dezembro, ou seja, o Loli Day de verão e o Loli Day de inverno. Isso foi um evento que surgiu nos fóruns de Moda Lolita há muitos anos atrás. É um dia em que a gente, normalmente, as meninas, principalmente fora do Japão, e hoje em dia até dentro do Japão mesmo, a gente não tem muito tempo pra usar lolita. A gente acaba usando só em momentos especiais, nas horas vagas. Então, por causa disso, surgiu a ideia de criar um dia em que você usaria lolita, chamaria suas amigas pra poder sair de lolita, isso considerando que você tem amigas que usam lolita. E é um dia super legal pra você ter uma desculpa pra fazer um meeting. E é legal você ir pra outros lugares, porque as pessoas vão ver você vestida desse jeito e vão perguntar, poxa, o que é isso? E você pode explicar que é uma moda, que surgiu no Japão, mas hoje é muito popular no mundo todo. Tem muitas pessoas, não é tão popular no Brasil, mas tem muitas pessoas que usam no Canadá, nos Estados Unidos, na Europa, em vários países da Europa, e em toda a Ásia, em vários países da Ásia. E é muito mais além do Japão, não é mais uma moda japonesa, é uma moda que surgiu no Japão, né? Então você tem esse tempo pra você explicar, pra você divulgar a moda. Eu, a princípio, acredito eu, a ideia era a moda se tornar mais conhecida, as pessoas saírem em grupo, e por causa dessa dificuldade, todo mundo tem uma vida tão corrida, é difícil você marcar um meeting, várias pessoas irem. E aí, surgiu a ideia do Loli Day. De inverno, de verão, claro, porque aí você pode usar, principalmente em países do Norte, onde o inverno e o verão são bem marcados, diferente do Brasil, que é verão o ano inteiro, na maior parte do país, você teria outfits bem diferentes, quer dizer, visuais bem diferentes. Um visual bem de inverno, um visual bem de verão. E aqui no Brasil, as pessoas, as meninas costumam comemorar no domingo, porque no sábado quase todo mundo trabalha. Mas o que você pode fazer nesse dia? Principalmente aqui no Brasil, que a gente tem uma comunidade grande, mas muito espalhada, e às vezes você não tem como encontrar outras pessoas pra sair no dia, pra fazer alguma coisa. Algumas ideias legais do que você pode fazer neste Loli Day, que vai ser agora, sábado agora, dia... Que dia que é sábado agora? Primeiro sábado de junho, esqueci que dia que é sábado agora. A coisa mais óbvia, reunir pelo menos mais uma ou duas amigas para fazer um chá da tarde Lolita. Pode ser na casa de uma de vocês, numa cafeteria, num restaurante, no Burger King, no McDonald's, eu acho que não tem, tipo... A gente gosta, né? Essa roupa parece que pede, que combina com lugares mais chiques, mas ninguém liga se você vai comer no McDonald's, ninguém vai te recriminar por isso. E a gente, todo mundo come. Então, essa seria a ideia mais óbvia. Mas, talvez você não tenha mais ninguém. Então, que tal, se você tem mais de uma roupa, trazer uma amiga pra sua casa, e vestir sua amiga de Lolita, e você se vestir de Lolita. Alguém que goste, mas que não necessariamente use. Que ache legal, e não necessariamente tenha roupas pra usar. Pode ser uma ideia. Mas, se você não tem mais ninguém, talvez sair com seu namorado, você vestida de Lolita, e pra fazer um lanche. Claro, se o cara gostar de você vestido de Lolita. Mais uma ideia. Ah, meu namorado não gosta da moda Lolita. Primeiro, termina com ele, né? Ou então, ah, eu não tenho namorado, não dá pra eu sair. Talvez uma amiga pra você sair. Ah, a crise, não dá pra eu sair, tô sem dinheiro. Trazer alguém pra sua casa, pra comemorar junto com você. Não tenho ninguém que gosta disso comigo. O que que eu posso fazer sozinha, Triscila? Se você tem uma casa com quintal, e não estiver chovendo no sábado, você pode pegar uma toalha, forrar no chão, e fazer um piquenique. Se vestir de Lolita. Fazer uns pãezinhos com manteiga ou com queijo. Pãezinhos, mini pãezinhos, bisnaguinhas, alguma coisa. Ou biscoitinhos. Um chá. Se você não gosta de chá, um café, ou um chocolate quente. Porque é metinho de inverno, né? Então, pode ser que esteja frio, onde você está. Eu particularmente gosto de chá com açúcar, mas gosto. Faz um piquenique no quintal, se veste de Lolita, aproveita para tirar umas fotos, aproveita para, talvez, testar maquiagens, fazer uma maquiagem nova. Talvez, fazer um dia de spa, bem bonito no final, se vestir de Lolita. E só para você se ver de Lolita, talvez para tirar umas fotos legais. Eu acho tirar foto, eu gosto de tirar foto. Então, assim, tirar foto para mim já é... Se vestir para tirar foto, mesmo que seja assim, sair para algum lugar próximo de casa, e tirar fotos, é uma coisa que você faz de graça, e que para mim é muito divertido. Talvez para você também seja. Então, assim, se arrumar para tirar foto de Lolita, se arrumar, assim, aquela... Tentar fazer o melhor outfit que você já fez, e usar... Aqui eu estou falando para gente que já tem alguma roupa Lolita, né? Mas, às vezes, você não tem. E, mesmo assim, você quer estar dentro dessa energia, dessa vibração de quem está usando Lolita. Então, por que não fazer as outras coisas? Fazer um piquenique, fazer um chá. Talvez fazer um piquenique, se houver um parque público perto da sua casa. Talvez não tão perto assim. Ir fazer um piquenique lá com alguém, com alguns amigos, e usar uma roupa fofa no dia, e tirar fotos, e usar a hashtag International Loliday, ou só Loliday, no Instagram. Aproveita para você ir lá e usar a sua melhor roupa, usar uma roupa bonita, usar uma roupa romântica, se você ainda não tem uma roupa Lolita. E se sentir um pouco naquilo. Se você tem uma amiga que é Lolita, vai e... Vai com ela, mesmo que você não tenha uma roupa Lolita ainda. São ideias. E se você tem mais alguma ideia legal, de alguma coisa que você acha que pode fazer, que pode ser legal as pessoas fazerem no Loliday, deixa nos comentários, que assim quem for chegando depois, pode aproveitar as suas ideias também. E a gente vira uma... Uma comunidade. Tem uma interação aqui de comunidade mesmo, aqui nos comentários e tal. Mais uma coisa. Queria lembrar que eu criei um grupo sobre moda Lolita, vinculado ao canal, lá no Facebook. E se você quiser participar do grupo, o link do grupo é o... Tá aqui na descrição do vídeo, então é só você olhar lá embaixo, vai estar... Grupo Moda Lolita Batatinhas Fofas. Participa do grupo, se você gosta de moda Lolita, se você... Tá interessado em usar, se você já usa, vai lá, participa do grupo, o pessoal tá conversando bastante, dá ideias, entra, se apresenta, dá uma ideia legal. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou desse vídeo, dá o seu like, se você não gostou, dá um dislike, mas fala pra mim por que que você não gostou. Eu tô procurando melhorar o conteúdo sempre, nem sempre eu tô conseguindo, mas eu tô procurando fazer. Então, se você tem uma sugestão pra dar, deixa aí nos comentários, fala pra gente um gostei, eu gostei disso, eu não gostei daquilo, pra gente poder procurar melhorar aqui. E... Se lembra, se inscreve no canal, ativa o sininho e convida todo mundo pra se inscrever no canal também. Até o próximo vídeo, pessoal. Beijinho e... Tchau, tchau! Tchau!